Vamos puxar uma aqui, que todo mundo conhece, hein? Olha, o que é a emoção? Como assim? Um pouquinho, cara. Não, mas você dá uma mensagem aqui, um pouquinho... Ah, certo. Não tem que ligar lá, né? Desculpa aí, Moçada. Tem intervalo, só não vou atrapalhar. Não dá pra esperar, não vou. Não, eu preciso ligar. A mulher está dizendo, eu dei uma anancada ontem, preciso ligar pra ela lá. Tô fudido. Bom, tudo bem ligado? Alguém nesse conversão ligado? Ninguém tem que fazer tudo. Apenique. 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 Não é um discurso. Depois de pôr. É... Eu vou ligar, cara. Eu vou ligar, cara. Eu vou dar um... Como dizem no top da top... É uma rede alta. Né? Vou ligar. Alô, Silvia A gente sentava tudo bem Amor, desculpa eu te ligar a sua hora Mas eu só queria te dizer que eu Te amo Te amo Desculpe Tudo que rolou É que eu te amo Te amo Já não brigaremos mais Te amo Te amo Perdoe uma bata que eu Tenho sido É que eu te amo Te amo Que agora estaremos Juntos Amada minha Bicha Caiu Quem? A Silvia Não, ligação É menos mal Filho da puta A minha cara Não é assim Vamos esperar ligar Eu acho que não vai ligar Vai ligar Vai ligar Vocês acham que ele vai ligar? Liga Liga Não, fica assim Tá tranquilo Arnaldo Tá certo Arnaldo Não, fica tranquilo Não, fica tranquilo Não, fica tranquilo Não, não tô precisando de dinheiro não Tá Quando sai da FGTS Me paga Arnaldo Beleza Arnaldo Tá Não chora Arnaldo Tá bom Arnaldo Tá certo Arnaldo Tá certo Arnaldo Espera por Deus Tá bom Arnaldo Tchau Tchau Arnaldo Abraço Tchau Arnaldo Quem que era hein Minha mãe Minha mãe Minha mãe Toma Espera aí Vou ligar Liga lá Vou ligar não Vou ligar não Deixa eu ligar não 99, 35 Não tem 35 aqui Toma 3 e 5 né caramba 3 e 5 3 22 11 11 Não tem 11 nessa coisa Motorola não tem 11 Não tem 11 acho que É funny thing Tenta 6 e 5 6 e 5 Faz sentido Alô? Oi Guilherme Quero te dizer A gente já não tem anos mais Ninguém se intrometerá entre nós dois Boa Guilherme Tudo bem Guilherme Dona Editinha Thomas Namorado da Silva Sua filha Tudo bom? Desculpa ligar essa hora Dona Editinha Não Eu queria falar com ela isso Tá Não Não vi Dona Editinha Ralgiu? Semana passada eu não vi Tava bom né? Me falar Ouço o buco tava ótimo Depois eu devolvo pro tapoei pra senhora Tá já Ela tá acordada ainda? Dá pra você chamar lá pra mim por favor? Tá bom Dona Editinha Tá Um abraço pra senhora Pra sua senhora Tá bom Tá bom Dona Editinha Obrigado Alô? Silvia Perdoa-me Perdoa-me Já não brigarei nos lugares Toda culpa foi minha Não 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 Eu juro Perdoa-me Senha Sim 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 Sim, querida. Eu só queria te dizer que eu te amo. Sim, querida. Sim, querida. Sim, querida. Mas eu só tô tentando ligar com alguém pra dizer pra você que eu te amo. Sim, querida. Tá bom. Tá certo. Sim, querida. Tá certo. Desculpa. Fala na câmera. Chega. Oi, oi. Eu tô entrando no momento do amorzinho. Ah, o que que é? Não, peraí. Na cabeça do Corinthians, na outra. Ah, eu tenho que parar na frente do jogo. Ah, joga fora. Joga fora. Meu chupaca, não. Chupaca, não. Já tem que me chupar. É de estimação. Joga fora. Joga fora. Tá bom, amorzinho. Não, não é a posição pergóia. Não é a posição pergóia, não. Não, você não tem que dormir. Não, a audência tá jogada, tá? Olha a posição pergóia. Alô, não. Não, pergóia, não. Eu não tô ouvindo nada. O que passou? Falou? 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 Chega aqui! Minha cara! Puta! O seu saldo é de dois reais. Se quiser continuar a ligação, aperte a tecla asterisco. A seguir, digite sua senha. Depois, tecle o número do seu telefone com o código da sociedade, mas a tecla junto da velha e seu CPF. E aguarde um dos nossos operadores. A sua ligação é muito importante para nós. O seu saldo é de um real. Se quiser ouvir a mensagem novamente, deve ir. Se quiser retornar no menu principal, aperte dois. Se quiser que eu pare de falar, aperte três. Se quiser que apareça em seu visor um lado, dançando de contufas, pule uma perna enquanto aperta na fila. Se tudo muito, o seu saldo é de zero reais. Deixem-se... pule uma perna! Alegria! Deixem-se... Não é tão ruim de mim! Obrigado.